Música Fala galera cachorro aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo de murder galera Sim, hoje eu estou aqui no servidor que eu esqueci o nome agora, mas enfim Estamos aqui hoje galera para jogar o murderzinho, aquele minigame que vocês gostam bastante E eu também gosto bastante de estar jogando e gravando isso daqui para vocês Seguinte galera, para quem não conhece o minigame murder, eu acho que todo mundo conhece né Mas para quem não conhece, murder é aquele minigame onde em uma sala temos o assassino, o policial e os inocentes O assassino tem que matar todo mundo, o policial tem que descobrir quem é o assassino para matar o assassino Os inocentes tem que fugir, tem que sobreviver e recolher as pecinhas Porque se o inocente conseguir coletar 10 peças, ele faz uma arma O que é muito, muito bom, porque aí ele vai conseguir matar o assassino, caso ele descubra quem é o assassino Mas então vamos lá galera, eu vou entrar aqui na primeira sala e eu gostaria de ser murder Porque murder é a coisa mais legal, deixa eu entrar nessa sala aqui, será que deu? É, deu boa, deu Tá, vamos lá Eu queria ser murder ou gunner, por causa que eu acho que ser inocente é meio chatinho Eu pelo menos não gosto muito de jogar como inocente Porque, mano, é difícil jogar como inocente, é difícil você conseguir coletar as 10 peças antes que o murder te mate, velho Eu não sei, eu acho isso Mas tudo bem, vamos lá A partida já tá lotada aqui, tem 10 players Eu espero que eu consiga ser o murder ou o gunner, porque aí vai ser muito, muito bacana E o vídeo vai ter até um pouco mais de emoção, né? Vai ter mais um pouco do que fazer E seguinte galera, se você gosta de vídeos de murder É muito importante que vocês deixem um like E digam aí nos comentários que vocês gostam e que vocês querem mais vídeos de murder A partida vai começar aqui, eu tô andando meio rápido, parece até que eu tô correndo Deixa eu ver o que vai acontecer Tem um maluco aqui, será que eu buguei, mano? Por causa que, tipo, não poderia estar correndo, velho Não poderia estar correndo, e eu tô correndo Isso daqui é meio estranho Mas tudo bem, a gente vai lá Eu sou um inocente, o que é ruim demais E eu tô correndo, mano Eu não sei porque eu tô correndo Os caras vão achar que eu sou murder Eu tô correndo, mano Sério, pra mim eu tô correndo Eu juro pra vocês que pra mim eu tô correndo Mas tudo bem A gente pulou Se pular não dá Então vamos tentar ficar correndo mesmo Vamos tentar colocar, coletar as peças Vocês viram ali que no comecinho da partida O murder deu teleporte, né? Teleport é um item do murder Que ele troca, acho que, todo mundo de lugar E é algo bacana Então, é, algo bacana pro murder Pra gente que é inocente não é nada bom, não Mas tudo bem, vamos lá procurar Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa Tá complicado de achar pecinha, hein, mano Caramba, não tô achando uma pecinha Não tô achando uma Tá difícil aqui Deixa eu ver Aqui não tem nada Nada também Não tem pecinha aqui não, mano Eu preciso montar minha arma Pra quem não sabe, galera Aqui no murder Eu já tinha dito, né Que o tipo inocente Se ele pegar 10 pecinhas e tal Ele monta a arma dele Só que tem um Calma aí que eu não vou pegar as caras De frente nem aquela catuça Só que tem um porém Eu acho Eu não tenho certeza Mas eu acho Se vocês aí que jogam murder E gostam bastante Entendem Podem me dizer com mais certeza Que conforme a partida vai indo Vai dropando mais peças Vai aparecendo mais pecinhas no mapa E esse mapa aqui É um mapa que imita aquele Acho que é filme Maze Runner Eu nunca assisti Mas eu entendo mais ou menos Como que é, né Eu sei que é Uma galera lá Que eles Têm um labirinto Eles têm que sair No labirinto pra pegar itens Só que ele tem que voltar depois Eu acho que é mais ou menos assim Tem um cara que vem daqui atrás Eu espero que ele não seja murder Mano Eu espero de verdade Que ele não seja murder Passei por um maluco aqui Parece que tá meio a ficar E eu quero mais peças Mano Tá difícil achar peça aqui E eu não sei, velho Não parece que eu tô andando Parece que eu tô correndo Isso daqui é bom demais, ó Pra mim parece que eu tô correndo, velho Se eu tô correndo ou não Eis a questão Não sei Vamos lá Se eu pular eu não consigo Mas se eu ficar só andando aqui Aí dá de boa Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Eu acho que eu tô andando Eu tô, tipo Acabando andando nos mesmos lugares Não sei Parece que sim Um cara já morreu aqui Ou seja, o murder tá ativo aí Matando todo mundo E eu preciso achar, mano Mais peças Por causa que eu tenho exatamente uma Só uma Falta só nove, galera Só nove peças aqui E amigão Vai matar não, hein Vai matar não Vai matar não Não sei porque parece que eu tô rápido, mano Isso daqui é muito da hora, velho Parece que eu tô rapidão Ó o cara aqui tentando pegar de frente Não vai não, mano Não vai não Tem uma peça aqui Eu tinha visto uma peça por aqui Mano, eu tinha visto uma peça por aqui, velho Eu juro que eu tinha visto uma peça, mano Ah, mano Eu fui pra F5 na hora e me confundi todo Mas eu tinha visto uma pecinha no chão Caramba Deixa eu tentar procurar ela de novo, mano A partida acaba em quatro minutos Só que eu acho que em quatro minutos O murder me acha Tá caindo muito FPS agora, mano Tá caindo muito FPS Para de cair Estabiliza Boa Estabilizou Tem um cara ali, ó Tem uma galera ali Aqui não tem nenhuma peça, mano Meu Deus Aqui Tem uma peça Tá caindo mais FPS de novo Olha pra cima Cachorro Olha pra cima Vamos lá O cara tá falando que não é ele Só que assim Ai, começou a dropar bastante peça agora, mano Só que tá meio lagado Eu tô meio lagado Ou é o servidor Não sei Seis Mano Tem seis pessoas na partida E eu tenho seis peças Se eu conseguir montar arma, mano Eu vou O primeiro cara que eu ver Eu vou atirar, velho O primeiro cara que eu ver Eu vou atirar sem dúvidas nenhuma Tipo, não vou arriscar, mano Não vou arriscar Opa Oito peças Só duas, galera Faltam só duas peças Eu tô indo em direção A galera aqui O que não é muito aconselhável De eu estar fazendo, né Deixa eu sair daqui Olha o cara aqui, mano Tem um cara todo equipado aqui, mano Tem um cara todo equipado aqui E eu preciso correr Eu preciso correr, mano Eu quero minhas peças Ai Eu quero minhas peças, mano Faltam só duas Por favor, mano Uma Duas Pega Arminha Arminha em mão Desert Eagle Boa Vamos lá Vou agora pra cima deles, mano Agora eu vou pra cima deles Eu vou ser o inocente Que vou salvar a Pátria, velho Eu vou ser o inocente Que eu vou salvar a Pátria Cadê? Esses daqui não tem cara De ser o Murder, não Esse daqui, talvez Aquele ali, talvez Deixa eu dar uma olhada Mano, eu acho que é aquele ali, velho Eu não sei porque eu acho Que esse cara aqui Vem, mano Não vai correr agora de mim, não Não vai correr Não vai correr de mim, não, mano Não vai correr, não Cadê o cara? Ele deve estar por aqui Ele está aqui dentro Mano, tem bastante pessoas Ainda na partida Pra mandar real, tá ligado? Então eu tenho grande chance De matar um inocente, velho Eu não quero matar um inocente Deixa eu ver Deixa eu olhar pras costas Tem um cara vindo Ele meio que bateu ali Querendo apontar que era alguém Então deve ser esse azul E aí, amigão? É você? É você? Eu errei Eu matei um inocente, mano Ah, não Ah, velho Eu matei um inocente Eu fui muito burro, mano Assim, se fosse ele Com certeza ele teria me matado agora, mano Eu matei um inocente Agora eu ganhei um minuto Desses negócios aqui, velho Como se eu estivesse preso, sabe? Ah, mano Será que eu vou ter minha arma de volta? Ou será que eu vou perder minha arma, mano? Eu não sei Vamos tentar pegar aqui A arma Eu quero minha arma de volta Isso aqui é uma arma? É uma arma? Não sei, mano Olha esse cara aqui, velho Ele tem arma também Então esse cara aqui não é o Murder Eu vou ter que esperar agora 26 segundos Pra pegar minha arma de volta e voltar Tô achando que o Murder Era aquele estivão ali que eu vi, mano Por causa que não é o cara que eu matei O cara que eu matei é o inocente Coitado, eu matei o inocente E também Ah, não sei, mano E também não é esse cara aqui Porque esse cara aqui teria matado Então vamos esperar passar aqui a Nausea Falta 16 segundos E aí quando passar eu volto Beleza, galera Eu fui libertado Agora eu já não tenho mais O probleminha de Nausea E Slower, né? Slower, sei lá Enfim O problema é que um cara passou E pegou minha arma O que é péssimo demais Então agora a gente tem que recolher novamente As peças Aquele negócio que eu fiquei Com Nausea Eu fiquei meio que preso Eu acho que é como se eu fosse preso Exatamente isso Como se eu fosse preso Já que eu matei um inocente Tanto é que eu fiquei por um minuto Que é bastante coisa aqui no minigame Ficar um minuto com aqueles efeitos Que não deixa você jogar E é muito, muito interessante, mano Muito interessante mesmo isso daí Eu meio que fui preso Caramba, da hora Tá, eu tô com 6 Scrabs Agora que o jogo tá andando Agora que já teve bastante jogo no caso É fácil de coletar as Scrabs Só que a gente precisa descobrir também Quem é o Murder Eu sei que não é aquele cara Com uma skin loucona E também não é o maluco Que passou por mim Boa, já tô com minha arma de novo É muito fácil pegar a arma Eu tenho que descobrir, ó Eu acho que é esse André Lulu É o André Lulu, mano Eu tenho quase certeza Que é o André Lulu, velho Eu tenho certeza absoluta Que deve ser esse cara Eu só preciso agora Localizar ele, ó Acho que ele tá por aqui É, eu acho que ele tá aqui Esse André Lulu É o Murder, mano Esse André Lulu É o Murder Vamos tentar pegar ele aqui Ah, moleque Ah, moleque Ó, mano Foi uma loucura Aqui, ó Eu fui inocente E o cara matou Eu fui inocente Peguei as armas Matei o inocente Sem querer, né Eu não sabia que era inocente Depois eu me recuperei E matei o Murder, velho Eu sou um cara muito foda Pode dizer aí, mano Pode dizer aí que eu sou foda pra caramba Mas seguinte Vamos jogar mais uma Vamos ver se agora A gente tem mais sorte De ir como Murder Ou se a gente tem mais sorte De ir como Gunner E não como inocente Porque inocente uma vez até dá Mas toda hora inocente É complicado E eu não aguento não Beleza, galera E como recompensa Por na outra partida Eu ter conseguido De inocente Ter ganhado o jogo, né Ter matado lá Agora eu estou de Murder Então vamos torcer Pra gente conseguir ganhar Esse negócio aqui, né Eu tô de Murder Já tenho os itens todos loucos Já tenho uma Desert Eagle dourada aqui Vamos tentar matar Esse cara aqui já Por causa que ele ia pegar a arma, né Então a gente não pode Ele pegar a arma, não O cara, se o cara pegar essa arma aqui Ele, ele Nossa, ele Nossa, ele ferra com a gente demais, mano Mas tudo bem Vamos andar por aqui Vamos tentar Fingir que a gente não é nada, né Fingir que a gente Tá de boa Fingir que a gente Tá tranquilo Tem um cara aqui também Que tá meio que sozinho Aqui a gente errou A espadada nele, né Mas Caramba Tá complicado Esse negócio aqui, hein Mano Tá complicado aqui Vamos andando aqui E eu acho que os caras Vai pegar a arminha aqui, né Mano Acho que os caras Vai pegar a arminha Eu tô fingindo que eu tô De boa aqui Matei um ali Sem o cara ver Fui muito rápido Pra mandar bem a real Vamos ficar andando aqui, velho A gente não pode deixar Dar desconfianças Pro pessoal, velho Deixa eu ver Tem só eu E mais exatamente Os caras da outra partida Então os caras que sobraram Na última partida Estão comigo aqui agora Ó, aquele cara ali Ele acha que Talvez ele Ele deve desconfiar Que eu sou Ah, mano Ah, mano Era o mesmo cara Que era o Murder Na última partida E eu matei Agora ele descobriu, mano What the fuck O cara, tipo Foi como se fosse uma vingança Tá ligado Ai, meu Deus do céu Mas tudo bem O cara mereceu, velho O cara mereceu Mas vamos mais uma aqui E vamos ver agora O que a gente consegue ser Eu já fui inocente E eu já fui Murder Nesse vídeo Agora só falta Eu ser o Gunner Que é o policial, né Ser Gunner é muito divertido Mano, eu gosto de ser Gunner Então vamos ver Se agora a gente consegue Ser um Gunnerzinho Seria muita sorte Se a gente conseguisse Se seguida, tá ligado Tipo Inocente Murder e Gunner Mas eu não sei Eu acho que é difícil Eu acho que agora A gente provavelmente Vai ser inocente Não sei É muita sorte, né Mas vamos lá Quando a partida A partida vai começar Já, pra falar a verdade Eu ia falar que Quando a partida começasse Eu voltaria Mas a partida já vai começar agora Então não tem problema não A gente vai mesmo Mas vamos lá Eu tô correndo aqui Mais uma vez O que é muito bom Eu não sei porque Eu tô buglando Esse negócio de correr Que é muito bom Esse negócio aqui, ó É como se eu estivesse correndo Isso daqui, mano Parece que eu tô correndo, mano Não parece que eu tô andando Muito bom, mano Muito bom mesmo Vamos lá 3, 2, 1 Que que eu vou ser Que que eu vou ser Que eu vou ser Inocente Não tem problema não, mano Eu sei que aqui nesse mapa Tem meio que uma espécie de Tinha Ao menos uma espécie de bug Eu não sei Se ainda tem É como se fosse uma parede secreta Assim É, eu não sei se ainda tem, mano Vamos lá Tem um palhação AFK aqui A gente sobe aqui A gente precisa coletar Nossas pecinhas de arma É, eu não tenho nada Pra falar a verdade ainda Será que a gente consegue Mais uma vez De inocente Upar Pra Gunner, né Pra matar o Murder Eu não sei Seria muito épico Se eu conseguisse, mano Mas o importante É que a gente tá conseguindo Correr aqui O que é muito bom Eu não sei porque Eu tô conseguindo correr Se isso daqui for correr, né Porque pra mim Eu tô correndo Vamos lá Aqui tem alguma coisa Será? Não, aqui não tem nada Aqui tem só essas placas De pressão Que é interessante demais A gente pode ficar aqui Escondido no banheiro Escondido no banheiro Caramba Tô escondido no banheiro Será que alguém vai descobrir Que eu tô aqui? Deixa eu ver Acho que não Calma aí Tem uma galera aqui dentro, mano Espero que não me descubram Ah, me descobriram Deixa eu fazer meu Cocôzinho aqui em paz, amigão Deixa eu fazer meu cocôzinho aqui em paz Esse cara é o Gunner Então ele é parceiro Eu posso andar com ele Ai, meu Deus do céu Mano, eu sou inocente Você me matou Mas eu sou inocente, velho Pelo amor de Deus, mano Ah, mano O cara matou Eu tava de boa no banheiro Fazendo um totôzinho O cara vai lá e me mata, mano Ah, tá de brincadeira com a minha cara, mano Isso tudo bem, né, velho Vamos tentar jogar outra aqui Pra ver se a gente consegue ir de Gunner Ou se sair melhor Ai, meu Deus Vamos lá Mais uma vez como inocente Como eu amo ser inocente Mentira É chato pra caramba Acho que vocês entenderam aqui a ironia, né Mas enfim Vamos lá Mais uma vez inocente A gente não tem muito o que fazer Além de tentar procurar As nossas pecinhas de armas Eu já consegui uma O que é muito bom, né Uma pecinha de arma aqui Já tá bom pra caramba Vou mandar mais um pouco aqui Procurar outras E o cara já matou o Murderer Meu Deus do céu Isso sim é ser um policial eficiente, hein, mano Isso sim é ser um policial eficiente Mas tudo bem Vamos tentar mais uma vez Porque essa nem graça teve Eu começamos já E o cara já saiu matando Mas vamos tentar outra E voltamos ao Maze Runner Mais uma vez Como inocente Já começamos aqui Com uma pecinha de arma Ou passei por ela E não peguei, né Eu acho que essa probabilidade Essa possibilidade É maior Mas enfim Vamos tentar andar aqui Vamos tentar repetir o feito Da última partida Aqui nesse mapa, né Aqui a gente começou como inocente A gente foi o pano Pegou uma arma Matou o inocente, né Foi um baita erro Mas depois a gente conseguiu Consertar a cagada E matamos o Murderer, velho Então vamos lá ver se a gente consegue Já tô com duas aqui Tá, pelo menos não tá tão difícil De achar a pecinha aqui nessa Porque na outra tava impossível, né Vamos ver se a gente consegue ir bem Aqui parece não ter nada Tem um Steve aqui Que eu vou tentar me afastar de todo mundo, velho Já que eu não sei quem é o Murderer E quem é inocente Eu vou ficar me afastando de todo Mas de todo mundo Porque eu não quero ter problemas, não Pelo contrário Eu quero ganhar essa daqui, né E essa daqui parece que eu não tô Correndo como nas outras Porque as outras parece que eu tava correndo Aqui não Aqui eu já tô andando normalzinho Parece que não teve o bug, né O bug tão amado por mim E eu quero mais arma, mano Mais arma não Mais scrap isso Mais scrap Tá faltando scrap Aqui não tem nada Aqui não tem nada Tá, é complicado jogar nesse mapa Eu odeio esse mapa Eu acho o mapa bacana Eu acho o mapa temático, né Porque ele parece que é O Maze Runner, né Um filme que eu nunca assisti Mas eu sei mais ou menos como funciona E... Mas eu odeio ele Eu odeio ele Eu odeio ele por causa disso Por causa que eu me confundo demais Assim, eu sempre tenho a impressão Que eu tô dando voltas No mesmo caminho, sabe Que eu não tô saindo do lugar É meio difícil de explicar Mas tudo bem Bora aqui tentar Eu preciso urgentemente Urgentemente, gente De... Urgentemente de peça Pra matar o assassinão E eu só tenho três Ou seja, falta sete Só que aquilo que eu falei Conforme o jogo vai passando Eu imagino Não tenho certeza Mas eu imagino Que eu vá ganhando mais peças Vai... Não... Não que eu vá ganhando mais peças Vai dropando mais peças Pelo mapa Eu tenho essa impressão E eu acho que eu tô correto Não sei Vamos tentar procurando aqui Um... Que não tem nada Aqui tem mais uma A gente já tem quatro peças Falta apenas seis Que não é apenas seis, né É seis Então não é pouca coisa não Aqui no servidor Não é pouca coisa não Até porque tem exatamente Ainda cinco partidas Cinco partidas WTF Cinco partidas nas pessoas Não, tem cinco pessoas Na partida Contando comigo Prendeu aqui o cara? Ó, um cara ficou preso O maluco ali ficou preso Eu espero que ele seja um murder Porque aqui se ele for um murder, mano O cara perdeu o jogo já, tá ligado? Ele ficou preso Será que ele é um murder, mano? Só falta ele ser um murder, mano Só falta o cara que ser... Ele é um murder, mano Eu tenho quase certeza Ou não? Ai, não, não solta ele, não Galera, vai soltar ele Esse cara é louco Mano, se ele for um murder Não é muito bom soltar ele Será que ele é um murder? Dá pra dropar peças? Não, ele não é murder Por causa que ele tá dropando as pecinhas lá Então ele não é um murder Ai, meu Deus É um modo de descomunicar, né? Mostrando que você tem a pecinha aqui Mas vamos lá Tô aqui com seis scrabbs Falta exatamente quatro E aí eu posso tentar chutar Mais ou menos quem é o murder, né? Eu tô aqui com o cara O murder me teleportou na hora que vai pegar a scrabb Mas tudo bem Ele me teleportou pra perto de outra Sete Beleza, sete scrabbs Faltam três Eu espero que eu consiga pegar essa scrabb Antes do murder vir me matar, mano Porque falta apenas quatro pessoas Dessas quatro pessoas Uma é a murder Aqui tem a cabeça de um morto, né? Aqui tem a cabeça de um morto Sinal que o murder passou por aqui E eu preciso de mais duas peças Se eu fizer mais duas peças Aí eu me sinto seguro Aí eu vou me sentir o fodão do murder Por causa que mais uma vez Eu vou conseguir... Uma peça Porque aí mais uma vez Eu vou conseguir Ser inocente E mesmo assim matar o murder Que é uma coisa muito difícil, né? Só tem eu e mais três Ou é o Paulinho Ou é o Armadilho Eu acho que é o Armadilho, mano Por causa que o nome do cara é engraçado Meu nome é Armadilho Eu acho engraçado o nome Não sei Vamos tentar vir aqui Tá Deve ter uma peça Ali atrás Só que eu preciso saber o caminho Pra ir ali atrás, no caso, né? Aqui não parece ter nada Aqui também não parece ter nada Caramba, mano Não vai ter... Não vai ter uma peça Só... Só queria uma peça só Tipo, só uma pecinha só Mais nada Só uma pecinha Os caras tão ali Eu vou tentar vir pra cá Beleza, fiz a arma Perfeito Agora é só... O murder matou O murder matou Agora é só eu e o murder Ah! Matei, mano! Eu sou um mito Eu sou um mito Eu sou um mito, mano Mais uma vez Eu sou... Mano, eu sou o inocente salvador, velho Eu sou disparado O melhor inocente desse jogo, mano Pelo amor de Deus, mano Mais uma vez Eu começo como inocente Coleto itens E mato o carinha, mano Eu sou foda pra caramba Admite aí, galera Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de murder Se você gosta dos vídeos de murder É muito importante que você deixe o like E mande o vídeo para os seus amigos Porque se cada um de vocês mandar o vídeo para um amigo Nós vamos dobrar as... Dobrar? Nós vamos dobrar as views Os likes E junto com isso A minha felicidade Passem no canal todos os dias Às 18 horas E se inscrevam para não perder nenhuma notificação É muito importante também que vocês ativem o sininho, galera O sininho lá vai... Não vai descer Vocês perderem nada, beleza? Mas então é isso, galera Um abraço pra todo mundo Até o próximo vídeo Falou! Tchau!